A gente já vem há um certo tempo trabalhando com esse produto e o nosso objetivo há um certo tempo é educar a consumidora brasileira e ensinar ela sobre o nosso produto, mostrar para ela a superioridade do nosso produto sobre o sabão em pó, mostrar que o sabão em pó é uma coisa do passado e cada hora a gente usa um fantasma para tirar da cabeça da consumidora. E agora o nosso vilão foi a esfregação. O objetivo principal é mostrar que o líquido remove melhor as manchas, ele penetra melhor no tecido, ele tem uma série de benefícios que te traz um resultado melhor. Então o filme traz isso, a tona, então você não precisa ficar esfregando, o líquido penetra melhor na fibra do tecido, então ele consegue remover a mancha muito melhor, você não precisa ficar ali realmente perdendo o seu tempo esfregando a roupa. Quando a gente criou esse roteiro, a gente não tinha parado para pensar se elas seriam ilustradas, se essa consciência seria uma animação, se seriam elas mesmo. Quando a gente apresentou esse roteiro e começou a encaminhar um pouco, o cliente gostou desse roteiro, a gente também gostava e começou a andar um pouquinho com a produção, surgiu a ideia e falou, pô, por que não testar elas ilustradas, né? Deixar um pouco mais lúdico e divertido essa consciência delas, né? E aí, sabão em pó e capricha na esfregada. Use ali ao líquido, amiga, a mancha sai de primeira sem esfregar, sem sabão em pó. Assim eu canso a minha beleza. Tinha uma preocupação do cliente em garantir que o espectador ia reconhecer rapidamente que aquelas duas pessoinhas no ombro da atriz são a Tatá e a Fernanda. Então a gente está indo para uma mistura de animação. A gente está agora fazendo uma captação da Tatá Werneck e da Fernanda 2 no croma. Basicamente uma filmagem técnica para conseguir realizar a animação em cima desse material. Então o que a gente está captando, na verdade, com as duas basicamente é uma guia de atuação física e a voz. Outra coisa que interessa para a gente é a face mesmo, né? O corpo das personagens vai ser inteiro feito em computação. Mas a gente deve aplicar o rosto delas de fato no personagem para garantir essa leitura de que elas continuam sendo a Tatá e a Ana. Eu tenho orgulho assim de participar mais uma vez. É um produto incrível, Ariel, que ganhou o mercado da maneira que ganhou. E eu acho que é uma coisa que realmente facilita a vida das mulheres. E é um produto que eu gosto de estar veiculada e ele me proporciona encontros com pessoas muito queridas. A Sabrina Sato, o Gregório do Vivier, minha mãe. Agora estou aqui com a Tata Werneck, que é uma figura que eu adoro. Foi maravilhoso trabalhar, encontrar. Primeira vez que a gente divide alguma coisa. Quando me disseram que era com a Fernanda Torres, eu chorei lágrimas de sei lá do que era aquilo. Porque eu sou muito fã. Ela é a atriz que eu mais amo mesmo. Então, assim, trabalhar com a P&G, que é uma empresa que eu já sou parceira e adoro com a Fernanda Torres, não tem como eu pagaria para fazer essa comercial, mas não deixaria eles saberem disso, que eu não vou devolver um centavo. Mas é um convite, assim, que não tem como recusar. Aí é sabão em pó e caprichar na esfregada. Conselho ultrapassado, hein? Que esfregar estraga a roupa. A primeira se esfrega é centavo. Por favor, deixa você não acreditar. E a gente queria que o filme ficasse divertido e passasse a mensagem de uma maneira leve. E eu acho que a gente conseguiu esse resultado, porque as duas são leves e passam a mensagem de uma maneira muito clara, espontânea e divertida. Viu de primeira, diferente desse seu sabãozinho de segunda aí. Que sabão, gente! E aí é sabão em pó e caprichar na esfregada. Esfregar estraga a roupa, hein? Vai pelo meio dia, tem que esfregar. Dia? Usa Ariel líquido, amiga. A mancha sai de primeira sem esfregar. De primeira sem esfregar? Não é possível. Eu acho que tem um pozinho ali no seu ombro. Por que você não esfrega ele? Pelo amor de Deus. Com Ariel líquido, você pré-trata as manchas, removendo-as na primeira lavagem, sem esfregar. Ariel líquido. Remove manchas melhor que sabão em pó em uma lavagem. P.I.G.